Gente, eu peço as minhas sinceras desculpas Sim, que nem eu falei, eu tô querendo me desafiar aqui um pouco Fazer um vídeo todos os dias enquanto eu tô aqui na Escócia E realmente tô fazendo vídeo todos os dias Mas na parte da edição, cara, eu tô batendo muito, cara Pra vocês terem uma ideia, eu já tô até em outro lugar e eu não editei o vídeo ainda Vocês pelo jeito até viram, já tô em outro hotel e não editei o vídeo ainda Mas eu vou dar um jeito, os vídeos vão sair Eu só não sei quando, mas os vídeos vão sair Eu tô fazendo sim vídeos todos os dias Mas eu queria pedir desculpas pra vocês porque eu sou o homem da minha palavra E eu quero lançar o vídeo todos os dias Então eu vou tentar lançar todos os dias Beleza? Valeu Dá uma olhada nisso, a galera religiosamente curtindo o casamento aqui E aí galera, sossegado? Meu Deus, mais um dia estamos aqui na conferência Cara, eu ainda não acredito, eu tô na Escócia, cara Que hipster quer falar isso, cara? Três costas, tô em Glasgow, ok? Cara, eu não achei que seria tanta correria, mas cara É muita correria, velho, o tempo todo Eu não sei se vocês estão acompanhando certinho e tal Mas teve uma galera no Instagram falando assim Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Basicamente a gente acorda às seis e pouco da manhã aqui Vai tomar café, daí já tem palestra E daí tem um coffee break rapidinho pra ter palestra de novo Daí a gente já almoça pra depois ter reunião de novo E daí um coffee break rapidinho, meia hora e negócio de novo E daí vai até tarde E daí ontem especialmente Normalmente a gente tem uma hora, duas horas no horário de almoço e na janta E daí tem tempo pra tomar um banho, pra jantar, pra escovar os dentes, fazer as coisas lá e tal E normalmente eu sempre queria usar isso pra mandar bala e editar todos os meus vídeos Só que cara, agora começaram a inventar de... Além das reuniões normais, eles estão fazendo reunião com os jovens que são responsáveis pelas federações Durante o horário de almoço, durante o horário da janta Então a gente tá tipo jantando enquanto tá na reunião, tá ligado? Então tá tipo um pá 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 Então pra editar o vídeo de ontem eu até tive que matar algumas palestras aqui Porque não tinha nem como, cara Cara, tá uma loucura, tá uma loucura E depois quando termina tudo, a gente sempre decide sair Daí eu sempre falo assim, cara, tipo Ah, tô morto e cansado e tal, mas... Ah, vamos, tamo aqui, vamos aproveitar E aí a gente vai lá, fica lá uma horinha E aí eu volto pra casa já Quando eu vejo, cinco horas depois Ah, pá 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 Mais ou menos assim E daí eu volto pra casa Vou dormir tarde, acordo cedo de novo Cara, tô tendo umas quatro, cinco horas de sono por noite Tipo, até que ele é boa, por uma noite Mas eu já cheguei super cansado da viagem Que foi vinte e seis horas de viagem E o resto das noites dormindo quatro, cinco horas só Então na real, tô bem cansado Eu queria, na verdade, aproveitar Pra dar uma dormida agora no horário de almoço Mas não vai dar Porque eu vou ter que editar o vídeo de ontem ainda Lançar Eles até tem uma academia aqui Eu fico agoniado quando eu fico sem ir pra academia Parece que falta uma coisa Mas, velho, eu não tô tendo tempo pra nada aqui, cara Eu não consegui sair pra conhecer a cidade, por exemplo Só a noite, tá ligado? Putz, eu queria ver algumas coisas por aí ainda Curtir um pouco e tal Mas vamos ver Vamos ver o que o futuro traz E, meu, na verdade, no primeiro dia que eu cheguei aqui Eu fiz alguns vídeos aqui no hotel e tudo mais Mas como o vídeo da viagem já ficou, tipo, extremamente longo Então eu decidi cortar todas as coisas que eu fiz aqui E falei assim, ah, no outro dia eu lanço Mas daí eu fiquei me enrolando assim E fui me enrolando Então, enfim Então aqui algumas filmagens que eu fiz Quando eu cheguei aqui no hotel na Escócia Caraca, mano Chegamos aqui no hotel Dá uma olhada nisso, velho Que lugar irado aqui É só a parte de trás Eu tenho que mostrar a parte diferente pra vocês ainda Eu também tô descobrindo ainda O que que é esse hotel Tipo, literalmente eu cheguei há 15 minutos atrás Só acabou Só deixei minhas malas lá no quarto E vim aqui fazer vídeo com vocês Meu Primeira impressão assim de Escócia Cara, que lugar irado, velho Tá bem a primavera E daí tem flor pra tudo que é lado E todas as árvores estão coloridas E vocês Tão me vendo só no sol Então assim eu acho que é um pouco melhor Pra ficar andando de costas aqui Mas meu, que lugar irado De verdade Cara, parece muito a Alemanha Quando é primavera lá também Sei lá, esse climão assim É sei lá Parece um Alemanha misturado com o Canadá Que o Alemanha também é muito parecido com o Canadá Talvez isso é só porque é diferente do Brasil Que lugar da hora, cara Mas e aí, Escócia? Cadê os caras usando saia As gaitas de folha e tudo mais? Cadê? Cara, mas uma coisa que eu tenho que prestar atenção aqui Que eu quase já fiz errado É que, meu Os carros dirigem tudo Olha No lado errado da pista, cara Essa pista só vai pra lá Aquela pista ali Vai tudo pra lá Cara, então eu fui atravessar essa rua aqui Tipo Normal Então basicamente eu entrei na rua Sem olhar pra direção, certo? Então Vamos prestar atenção, né? Vamos olhar pros dois lados antes de entrar na rua Um país estranhamente legal Cara, você já foi pra um lugar Onde você começa a andar E você não tem ideia pra onde você tá indo, cara Eu tenho que prestar atenção na hora de atravessar a rua aqui Olhar pra tudo que eu canto Vou meter o pé E começar a andar pra um monte de lugar Então agora não sei Será que eu vou pra lá? Pra lá Ou pra lá Eu quero achar algum tipo de civilização aqui Se tem algum Sei lá Um supermercado Qualquer coisa A gente tá meio fora de tudo Eu acho que pra lá vai ter alguma coisa Então Hashtag partiu Vamos ver se eu acho alguma coisa É, realmente O caminho que eu peguei lá Não levava nada mesmo Ah, tô feliz Finalmente achei um tipo de civilização qualquer aqui Pelo menos é gente Eu achei um mercadinho Fiz umas compras aqui Claro que experimentava um monte de coisa nova Eu acabei de achar um mercadinho Eu comprei um monte de coisa E eu acho um mercado maior Eu fiquei tipo, ó Mas Vamos aí, né? Vivendo e aprendendo Cara, mas uma coisa que eu não consigo entender, cara É o sotaque Esconcês aqui Eu tava com medo já Porque a galera zoa muito E velho Eu não entendo uma palavra que eles falam, cara A mulher ali falando com a criança Is it hot? Grab a carraba volta Tipo, o que? Is it hot there? Mate Talvez alguma coisa assim Grab a glass of water Is it hot, mate? Grab a glass of water Velho É muito errado, cara É muito errado, velho Eu fico ali Cara Tô com vergonha de gravar aqui, cara E velho Dá uma olhada no que eu achei no supermercado lá Eu sei que eu já fiz vídeo com isso antes Vamos ver se vocês se lembram disso Mas Dá uma olhada, cara Skittles Super Saur Velho Cara Esse aqui não tem no Brasil, cara E é muito bom E vamos ver se vocês acompanham o canal mesmo Vocês se lembram de qual vídeo De onde que é isso Aonde que eu fiz vídeo disso Com o que que eu fazia vídeo com isso O que que a gente fazia com isso Você se lembra? Vamos ver se você é conhecedor do canal ou não Bota nos comentários aí Porque eu quero ver quem realmente acompanha faz tempo aí Então vamos botar nos comentários aí Que eu vou dar uma olhada em todos Vamos ver quem acerta e quem que erra, né? Vamos que eu vamos botar nos comentários aí Que eu respondo todos, tá? E hoje pra finalizar a pré-conferência Noite de Galo aqui, né? Dale E aí, é tua desculpa, eu não curti a vida igual É, calma Cara, é de bonita e tá aí, né? Yeah Aí vem de 40, calma Cara, não importa Quem rouba a festa É sempre africano Tem gente que gosta de dançar Eu prefiro a sobremesa Cara, não tô nem acreditando Mas isso realmente existe na Escócia, cara Dá uma olhada nisso, velho Com o homem de saia Olá, é só Bem-vindo à Escócia Obrigado Sim